Música 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 Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá de saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá me goçando Sabe que eu sou louco e sem razão Quando ela liga, eu dou atenção Eu dou uma localização Eu dou uma localização Eu dou uma localização E ela rama da cidade inteira, vai ficar no meio Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E a licença da minha amiga, vai ficar no meio Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu dou uma localização E ela rama da cidade inteira, vai ficar no meio Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Eu dou uma localização Eu dou uma localização E ela rama da cidade inteira Eu dou uma localização E ela rama da cidade inteira Legenda Adriana Zanotto